Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje vamos assistir um vídeo aqui, vai que fim de semana é hora de react né O que aconteceu? A Hyundai, a empresa que faz carros né, tem um perfil chamado Hyundai Motorsport Que é de corrida deles e tal, e eles fizeram uma recriação do trailer do GTA 6 Só que live action com as coisas da Hyundai, e é legal porque eles ensinaram, ficou bem divertido Eu vou assistir aqui junto com vocês, só uma coisa, esse trailer está também no nosso canal No Flow Games Trailers, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem Entra aí ó, mostra na tela aí o Flow Games Trailers para a galera ver, inscreva-se lá galera Estamos quase 10 mil inscritos, a gente vai postar tudo quanto é trailer, de tudo quanto é jogo Coco que sair, propaganda, tudo da indústria dos games que sair de trailer, ele vai postar lá Legendado em português para vocês, tá certo? A gente sabe que muitas coisas não saem legendado em português, mas vai legendar tudo e vai colocar para vocês também E também teremos alguns gameplays, por exemplo, o The Last of Us é agora, a gente postou os levels perdidos e tal Sem comentários, sem ninguém falando, só o gameplay, então vai ter isso também, vai ter cutscene, vai ter um monte de coisa legal Então se inscrevam-se lá no Flow Games Trailers, o link está aqui embaixo, tá? Então vamos lá, vamos assistir o GTA, na verdade GTA 24, que eu acho que é do ano, 2024 né Grande teste alto, é o que está dizendo aí, e vamos dar uma olhada Eu não conheço esses pilotos, tá galera, eu não sei nada de coisa de carro e tal E os caras, eles tipo, eles recriaram o bagulho, eles não pegaram a imagem já aleatória que eles tinham Não, eles fizeram a parada com o voiceover, né, a dublagem aí do GTA Lucia, você sabe por que você está aqui? Boa sorte, eu acho Era o lip-sync e tal, legal Veio essa música realmente, que foda Por isso que ela ficou extremamente famosa depois do GTA A ponte e tal, todos esses momentos, né Mostrando os carros deles, claro Muito maneiro, cara Ai, o GTA, falta aí Fez a força da mulher do trailer Tem que ser uns carros, tem essa cena aí, né Que a galera dançando Olha os bagulho, aquelas partes do TikTok, correndo no posto Legal O cara não é no jardim, ou a parte do Mud Club, né Que é a minha A mulher louca dos martelos Muito uma porra irado Muito irado, pô Muito irado Boa, Hyundai Todo mundo devia fazer isso, galera E assim, a Hyundai é uma empresa de carro O carro é muito forte no GTA Então claro que tem tudo a ver Todo mundo devia fazer isso aí, cara A gente devia fazer o Flow Games, pô Da gente encenando isso aí Muito maneiro Muito maneiro Muito legal, tá Então o Hyundai Motorsport também está no canal deles, claro E é isso aí, gente Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima com mais jogos, mais vídeos Valeu Tchau 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 Tchau